Vamos agora com a matéria da Tati, muito especial, que é a Rede Feminina de Ajuda aqui de Três Lagoas. Está com uma campanha muito legal, que é para arrecadar absorventes para mulheres, crianças, adolescentes, enfim, em situação de vulnerabilidade social. Uma iniciativa muito legal, muito bacana e que, obviamente, ganha destaque aqui no TVC agora. Vamos ver. Vamos falar na campanha Dignidade Feminina, pois é, uma ação realizada pela Rede Feminina de Combate ao Câncer de Três Lagoas em prol de mulheres em situação de vulnerabilidade, que busca arrecadar doações de absorventes para esse grupo. Eu converso agora com a voluntária Mariana Amaral. Mari, obrigada por aceitar conversar comigo. E eu começo indagando como que eu posso ajudar essa campanha, essas mulheres. Nós é que agradecemos todo o apoio, porque nós precisamos divulgar todas as nossas campanhas, tanto no outubro, Rosa, da Prevenção, quanto das campanhas que a gente cuida das mulheres. As doações de absorventes podem ser feitas aqui na Rede Feminina e terão alguns postos de arrecadação na cidade. Eu passo a lista com o nome de todos os lugares. E alguma empresa ou algum mercado, algum local que queira se colocar à disposição para arrecadar também para nós, é só encontrar em contrato com a Rede Feminina de Combate ao Câncer. E quais os tipos de absorventes que eu posso doar? Todos. Nós precisamos de todos. O número de estudantes que hoje no Brasil é uma em cada quatro que não tem acesso a absorventes adequados e deixa de frequentar aulas, deixa de frequentar suas atividades normais por não terem condições. Isso é indigno, né? Completamente. E quando a gente fala de mulheres em situação de vulnerabilidade, a gente fala principalmente, então, das adolescentes. Falamos principalmente das adolescentes. Temos também o problema das presidiárias. Mas nós, no Mato Grosso do Sul, esse problema não é tão grande quanto no resto do Brasil. Então, o nosso foco são para as estudantes, são para as pessoas que trabalham e não têm esse acesso. Mário, com relação à primeira corrida de rua que está se aproximando, domingo, primeira corrida de rua da rede, ainda dá tempo de se inscrever? Tem vaga disponível? É só correr no Instagram da Rede Feminina ou no Facebook, ainda restam algumas vagas. As vagas são limitadas porque vai ter a distribuição dos kits com camiseta, com medalha para todos os participantes. Então, é só entrar no link, na bio do Instagram ou no Facebook e fazer a inscrição. Faz o pagamento através de depósito ou pix, manda o comprovante para aquele número que está ali e está inscrito. E pronto, só correr, só correr. Não é só corrida, é caminhada também. Nós teremos uma caminhada porque vai ser um evento família. O que a gente quis unir? A gente quis unir prevenção, a gente quis unir saúde e uma forma de arrecadar recursos também para a rede. Porque a rede faz dois anos que ela não tem o leilão, que é o que sustenta financeiramente os nossos trabalhos e os nossos serviços de assistência. Maravilha. Mari, obrigada pelas informações, eu agradeço. Bom, quero reforçar aqui para o pessoal de casa, a campanha Dignidade Feminina, 11 pontos espalhados na cidade, que são pontos de coleta. Inclusive, a rede feminina é um desses pontos, se você tem absorvente e está afim de fazer essa doação, a rede feminina aqui nas Lady Pérez Tabox é um desses pontos de coleta. E também, reforço que dá tempo de fazer a sua inscrição para participar da primeira corrida e caminhada de rua da rede feminina. Basta se inscrever por meio do link disponível no Instagram da rede feminina. Eu volto com você aos estúdios.